E aí, chegamos com mais um rolezinho, quadro da TV para Naturismo, que sobreviveu às traquinagens do Halloween e te dá dicas espertas para o seu fim de semana, que nem parece, mas já chegou, inaugurando o penúltimo mês do ano. Que loucura, hein? Hoje tem Bruninho por aqui, Bruno Mar faz shows em Curitiba e as brunetes estão em Polvorosa. Tem cinema também e a moda antiga com o Curta 8, Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba. E para fechar, mais música ou musiquinhas, Beatles para crianças, que rola neste domingo no Teatro Up Experience. Então, Let It Be, o rolezinho de hoje está no ar. Bruninho está causando desde que desembarcou aqui no Brasil para esta série de 14 shows que ele faz por aqui, né? Me assaltei. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Em São Paulo, fez uma espécie de turda baixa gastronomia. Comeu coxinha, pastel, torresminho, bolinho, bolinho de carne, ostras e foi apresentado uma garrafa de cachaça. É mais um novo brazuca, assim como Lewis Hamilton, que não vê a hora de acelerar sua Mercedes no GP do Brasil deste domingo, não é? Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! E em Curitiba, o dono de hits como Look It Out Of Heaven, Treasure, That's What I Like e Billionaire, fez show ontem na quinta-feira, repete a dose nesta sexta-feira no estádio Couto Pereira. No show, o Bruninho costuma aparecer vestido com uma camisa amarela e nas performances intercala músicas de seus três álbuns solos e faixas do disco An Evening With Silk Sonic. Este em parceria com Anderson Paak, um DJ muito legal. Mas pode acontecer muita coisa neste rolê. Por exemplo, em São Paulo, ele dançou até o chão com o funk do Brunão, cantou Evidências, E matou uma mosca em cima do palco com uma raquete elétrica. Pois é. O Bruno Mars apareceu armado com uma raquete elétrica. Ele disse que precisaria manter aquela raquete por perto, porque naquele show os insetos não atrapalhariam. O show desta sexta-feira começa às nove da noite e os portões abrem às quatro da tarde. Fique ligado. Você sabe o que é Pequena Bitola? Só pensa naquilo. O Ministério do Rolezinho esclarece. Em sentido figurado, é o presente do indicativo do verbo bitolar. Exemplo, você não acha fulano um tanto bitolado? É, é também um nome carinhoso para o filme Super 8, desenvolvido em meados dos anos 60 para registrar imagens familiares, viagens e eventos sociais. Com o passar do tempo, em função da facilidade de operação e do baixo custo, ele foi utilizado por cineastas em algumas experimentações cinematográficas. Aqui no Brasil, diretores como o Genetom Moraes e o Paulo Cunha ficaram conhecidos por realizar filmes neste formato. Mas o negócio não saiu de moda. Olha só, até o dia 3, este domingo, a Caixa Cultural Curitiba recebe o Curta 8, Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba, com entrada gratuita. São exibidos 59 filmes vindos de vários estados brasileiros e também da Índia, Reino Unido e Argentina. Também merece destaque a sessão do dia do filme caseiro. Olha que legal, em que o público encaminha os filmes que possui e que, após revisados, são exibidos. Sabe aquela sua filmagem da sua tia no carnaval de 94? Ou do aniversário do seu sobrinho naquela casa de festas que tinha um Mickey meio caolho assim? É hora de revivê-las. Então, é domingo e os ingressos são distribuídos meia hora antes de cada sessão, beleza? Toda esta programação está lá no site curta8.com.br Tem coisas na vida que é bom ensinar desde cedo, não é? É mais ou menos essa a ideia da banda Beatles para crianças, formada pelos educadores Fábio Freire e Gabriel Manetti. De uma forma lúdica e envolvente, o Quinteto inicia as criancinhas na musicalização, no rock, na língua inglesa e, principalmente, no maravilhoso Mundo dos Beatles. Submarinozinho Amarelo, Lá Vem o Solzinho, Rei Judizinho, Helpzinho e o Dia na Vidinha. Só sucessos estão no repertório desta trupe que promove, digamos, uma suave anarquia para toda a família. Se o seu filho ou sobrinho estão indo para descaminhos musicais, essa é uma ótima oportunidade para resgatá-los. Porque, como alguém já disse, quem não gosta de Beatles, bom sujeito não é. É maluco da cabeça ou doente do pé. Então não me venha com churumeto, meu cara. Beatles para crianças tem apresentação neste domingo, às 5h15 da tarde, no teatro Up Experience. É isso por hoje, curta e divirta-se com nossas dicas, bom fim de semana, até mais com mais um rolezinho. Tchau!